Muito bem senhoras e senhores, estamos eu e os rapazes aqui, Gabriel, Miguel, Everton e Xodetão. Estamos fazendo uma caminhada aqui, estamos hoje de manhã fazendo uma caminhada aqui pelas ruas da linda e bela Itapema. Estamos vendo aqui lugares para vender, lugares para vender eu digo o seguinte, 950 mil aqui um apartamento, tem de 1 milhão e meio, tem de 2 milhões, tem do que você quiser, certo? E como sempre a gente vai observando os carros e é impressionante, guerreiros, como não tem caminhonete aqui. A gente é acostumado com o Sinop, de cada 10 carros, de cada 10 carros, pelo menos 5 caminhonetes aqui, fazendo uma varredura. Olha lá que eu vi primeiro, olha lá no cantinho, tinha que ser né, tinha que ser ela, ai novos, tinha que ser ela né, depois vocês ficam falando, Mas nem de crescer muito e do que, mas só do que, olha, o S10 ali, certo? Uma descurve ali, mas não é a nossa praia. É só, 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 é isso aí, olha. O tiozão ali travado, as quatro rodas, você tem aquela cara queimada, ele dormiu na praia, tá com a cara queimada. e o que vai ele né ó 650 mil de um para vender ali e tá vendo aí o show de bola hein e dois senhores e senhores e aqui o creme bronze gelateria artesanal se ela teria é sorveteria nisso é mas vamos lá eu sou mexendo em beber rios e olha aqui olha aqui o ele mesmo apresentador mig ó 250 style aí rebaixada uma parede de esporte do lá é sensacional né guerreiros sensacional então da cor do da palmeira né a árvore da família das palmeiráceas das coqueiráceas ali ó fica muito chique né guerreiros olha só e aí senhoras e senhores o centro de itapema aqui ó ó mais uma Hilux aí ó e mexer e o show de bola em show e bola falei fático e olha aí isso que é um equilibrista em aqui ó e o tiozão todo queimado assim acho que o queimado olha eu dormi na praia tá aqui dentro de ter empilhado ele aí e aí mas tá bom então guerreiros quem tá pensando em vestido também mas aqui ó dois milhões e cinquenta tem ali ó quatro milhão e quinhentos e cinquenta ali ó uma casa achar uma casa né vem aqui ó quatro milhão e cinquenta e aqui o prédio e com temática árabe prédio não né edifício e qualquer construção é um prédio não é isso e aí sei senhores a e a preta onde então vamos até na próxima rua eu vou mostrar para vocês onde está a praia aí sim Miguel eu botei fé olha lá que nós temos ali ó uma toalha do Palmeiras aqui mais locais para vender fazer ela tem um vendido ali ó dois oitocentos e noventa vendido é mais caro eu tô vendo aqui e desse painel aqui ele era mais caro dois oitocentos e noventa bom dia e eles vão é um milhão um barão é um jaguara aqui ó lá está para mostra para eles aí você amiga apresenta a praia e ela preta lá ó essa quadra aqui ela para ela beleza e aqui não é o centro de Itapê mas aqui o lugar arranjo colocar que eu tô andando aqui chama-se de meia praia beleza senhor e meia praia o nome do bairro aqui do lugar aqui é sensacional e a camisa bonita rapaz ali ó e então isso é bom você sair para dar uma esticada nas pernas né depois de alguns alguns dias sentado e nós esticada boa beleza e aí os rapazes aí ó fazer aquela caminhada e hoje segunda-feira após o carnaval eu falar segunda-feira de carnaval não então Natal e hoje é 26 segunda-feira após o Natal Beleza e realmente guerreiros a gente que o cenário aqui ó caminhonete uma CW4 ali mas caminhonete aqui é bem pouco hein mas se você trouxer uma oficina para cá né quem sabe criar cultura que as pessoas compram carro de acordo com a disponibilidade de manutenção também né e enfim é mas vamos lá uma igreja ali sempre tem a igreja bem aqui ó tô vendo a cruz ali a nota 10 e vamos lá sete minutos de caminhada pela meia-praia em Itapema pelo bairro meia-praia e então você tá caminhando sete minutos não tô caminhando sei lá 30 40 já só que eu falei eu vou fazer um vídeo aqui e de alguns minutos e eu falei jogo tô vendo aqui vamos vamos ter as sete minutos e né apresentador migo E aí E aí E aí E aí e aí camarão e o mãozão tá ele 92 E aí E aí e vamos lá muito bem senhores e senhores e resolvemos voltar beirando o mar aí o Big ele quer ir pisando na água eu falei mas aqui é o beira-mar não quero ir na água como é que é migue não quero ir na areia foi não o beirando o mar que a gente falou vamos beirando o mar é aqui ó e essa é o caminho beleza senhores estamos apenas 50 ruas de casa com 295 aqui em Itapema é assim a rua 295 é rua por número fica muito bom aí nós estamos na rua duzentos e cinquenta e dois ali é duzentos e noventa e três não se imagina 40 rumo a gente chegar em casa mas não dá nada não estamos de férias estamos fazendo uma aventura falando de aventura a gente foi no 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 na trilha ali do na trilha do parque da 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 faca da faca lá da capivá e aí tem um vídeo exclusivo de lá vai ter um vídeo exclusivo de lá beleza esse aqui é só para encerrar o dia da chegada aqui vamos lá e eu nem sei como vou fazer edição desses vídeos nem sei como vou fazer edição desse vídeo aí mas faremos aí tô de bola então vamos lá senhores e senhores aí ó e como eu falei lá no no vídeo da trilha quando você chega na água no mar né o mar hoje chega no mar assim eu lembro daquele filme um sonho de liberdade que eles terminam na beira do mar né todo aquele problema sério aquele presídio e é sensacional guerreiros em Santa Catarina é show de de bola vamos lá então ó a gente tá cansado são meio-dia e 39 então aqui ó fazendo exercício nada como animação que eles tudo é animação olha lá na beira da praia na beira da praia agora tô com vontade de ter vindo vindo aqui com o aprendizagem de praia não tô tô com tênis na fé aquela caminhada ali mas vamos lá olha aí o mig olha o mig e veilidade e aí e aí E aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri